Bom dia, bom dia pessoal, pilotando fogão com a Lene na cozinha mais uma vez e para mais uma receitinha, a receitinha de hoje é o molho de tomate, aquele molho de tomate que vocês me pedem sempre? Pois é, hoje eu resolvi fazer e vocês vão ver que delícia, ele é delicioso, ele é cremoso, ele é consistente, ele é neutro, ele é super neutro, mas você pode colocar o que você quiser nesse tempero que eu tenho certeza que vocês vão amar, aí para o seu bife a parmegiana, para a sua macarronada, para o seu nhoque, então vamos para a receita? Então, aqui eu tenho 1,4 kg de tomate bem maduro, já lavado, já picadinho, aqui eu tenho duas cebolas pequenas, tá? Cortadas e nós vamos usar 4 dentes de alho e vamos usar, eu vou, na hora que eu fizer ali, eu vou ver mais ou menos quanto é de quantidade de azeite, tá pessoal? Então, para começar, nós vamos fazer o que? nós vamos triturar o tomate, e esse tomate você pode também triturar no liquidificador, tá bom? Fica um molho maravilhoso, tá? O molho é muito bom, é o molho que me pediram aqui no canal, tá bom? Então, ó, vou triturar aqui aos poucos, a única coisa que nós não vamos triturar aqui é o alho, a cebola, ó, já vou colocar aqui uma cebola. Prontinho aqui a primeira etapa, aí eu vou desocupar aqui, né, para bater o restante, mas vocês viram? Fica bem trituradinho, vou tirar aqui para vocês verem, ó, bem triturado, e vocês podem fazer também no liquidificador, tá bom, gente? Então, deixa eu bater o restante, então. Bom, gente, aqui na panela eu já triturei o dente de alho, os dentinhos de alho, né, os quatro dentes. Agora eu vou ligar aqui o fogo. Eu vou colocar azeite, mas vocês podem colocar óleo, tá? Se não tiver azeite, não tem problema não, pode colocar óleo. Ó, cinco colheres de azeite, de sopa de azeite bem cheias. Vou colocar aqui junto, para esse molho, eu vou colocar uma colher de sal. Vamos deixar dar uma morenadazinha. É bem fácil, viu, gente? Bem fácil, econômico. Eu aproveitei o alho que estava na promoção. O alho não, o tomate. O alho também estava. O alho, o tomate, tudo na promoção. Então, você vai no mercado, está na promoção, dá para fazer, dá para estocar, a gente traz para casa. Aí, nós vamos colocar aqui agora, e vamos esperar, vamos colocar o que nós batemos, o tomate. O tomate foi batido sem água, tá, gente? Mas, se o liquidificador de vocês, né, a potência não for assim grande, vocês podem colocar um pouquinho d'água, bem pouquinho. Põe sempre menos água, porque nós vamos trazer para cá, e vamos deixar esse molho reduzir, né? O que nós batemos aqui, né? Nós vamos esperar reduzir, deixar reduzir, para ficar vermelhinho. Ó, gente, está prontinho, ó. Alho refogadinho, fritinho. Nós vamos colocar agora o nosso molho. Vai virar um molho ainda, né? Nossos tomates batidos. Olha como que deu, como rendeu, né? Tomate, molho de tomate, só compensa fazer quando for uma quantidade grande. Ó, aqui nós vamos esperar reduzir, tá? O nosso molho fica pronto. Aqui você pode acertar o sal, tá, gente? É isso, pessoal. Vamos aguardar, então. Deixa eu começar a ferver, que eu mostro para vocês, né? Como fica, tá bom? Vamos ver como está, gente? Olha só, já começou a ferver. Aí, de vez em quando, é só vir e dar uma mexidinha, tá? Quando começar a engrossar, ele vai começar a espirrar, tá? Começar, né? Levantar aquele... É isso mesmo, né, gente? Vai começar a espirrar. Então, a gente mantém sempre a tampa pertinho, né? Aí, pessoal, já começou a ferver. Olha como é que já mudou a cor, né? Olha como é que já está vermelhinho. A hora que ele ficar mais concentrado aqui, mais vermelhinho ele vai ficar. Aí, a gente... É bom sempre ter a tampa por perto, né? Porque ele não é de agarrar agora, não. A hora que ele começar a reduzir mais, é que ele vai começar a espirrar, né? E... E ficar... E ficar mais grossinho, então, você vai mexendo para não poder agarrar, tá bom? Mas, ó, é tranquilo. É só manter fechadinho, tá? E, de vez em quando, você vem e dá uma mexida. Olha, pessoal, tá quase pronto, ó. Já reduziu bastante. E a hora que você passa a colher, ó, ele começa a espirrar. Tá vendo, ó? Meu azulejo aqui, ó, tá até sujo com ele espirrando, tá? Então, você vê... Eu gosto dele um pouquinho mais grossinho, tá? Mas se você quiser... Ele, assim, nesse ponto que está aqui o meu, você já pode tirar. Viu como é que ele ficou bem mais vermelhinho? Reduziu bastante, né? Então, gente, maravilhoso. Aí, aqui, depois você pode colocar, se vocês quiserem e gostarem, pimenta do reino. Pode temperar o molho do jeito que vocês querem. Eu não tempero aqui, porque eu prefiro ele neutro. Prefiro quando eu estiver temperando alguma coisa ou fazendo... Colocando o molho numa lasanha ou numa macarronada. Então, aí, eu ponho o que eu quero, né? Põe manjericão, põe queijo, né? Então, aí, vocês... Fica a critério de vocês. Se quiser colocar aqui uma pimenta do reino, pode colocar. Ah, eu quero fazer com manjericão. Faça com manjericão, tá bom? E é isso aí. O molho tá pronto. Ó. A hora que ele estiver espirrando assim, vocês podem desligar. A não ser que vocês queiram mais grossinho do que está aqui. Tá? Então, agora, eu vou aguardar... Vou desligar. Vou esperar ele esfriar pra levar ele pro pote. Aí, na geladeira, vocês podem deixar mais ou menos uns 4, 5 dias na geladeira que ele dura. No congelador aí, aí... Pode ficar as 3, 4, 5 meses que dura bastante. Tá? Fica... Conserva aí por esse tempo. Então, vamos desligar. E vou deixar esfriar. Pra poder embalar, né? E aqui está o nosso molho pronto. E já está frio, tá? Já esfriou. Então, agora, vamos colocar aqui no potinho. Ficou bem concentrado. Olha como que ficou vermelhinho, gente. Olha que maravilha. Uma pizza. Uma pizza. Nossa! Fazer uma pizza e colocar esse molho aqui. Um bife... A parmegiana. Uma macarronada, né, gente? Olha que coisa linda. Então, mais uma sugestão. Se vocês quiserem colocar no molho de vocês o manjericão, vocês podem fazer um pote com o manjericão e um pote sem o manjericão. Mas, de qualquer forma, o manjericão aqui, ele dá um sabor bem gostoso. Mas, como eu falei pra vocês, eu prefiro fazer ele neutro e depois temperar do jeitinho que eu quiser. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ah, gente, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, tá bom? De compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Me seguir lá no Instagram. Curtir a minha página no Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo. Música